... Esporte a vida, saúde e alegria, Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória, centro da esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo Meu coração verde e amarelo Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória, alegria Para o futebol, o artichão, maravilha Do povo da Bahia Bahia sub-15, campeão baiano de 2023 Com seis regras, agora pra casa tranquilo Descansar, tomar um banho E comemorar Sucesso aí Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Aqui a galera da nação Esporte Clube Bahia O clube da nação que nasceu para vencer Desafios e obstáculos Conquistando vitórias magníficas Refleta, tem glória É o escadão de arroz Os guerreiros da nação Esquita foi Chiquitinha Maravilha Em Dome de 13 Lá no CT de Antábia No nascer do Rasgar das Máquinas Chiquitinha Maravilha O CT do Bahia Gratuitamente Sem monetização Isso que é importante Aqui o rescaldo Aqui no final Bahia campeão O time do Camarçari foi bravo Jogou muito o time do Camarçariense Enhorrou Vice-campeonato É o segundo milhão da Bahia O Camarçariense Com certeza Leva todo mundo O serviço campeão O Bahia sub-15 Pegar o Bahia sub-estruturado O CT E a nação tricolor E os garotos aí da favela Com certeza brilharam No sub-15 2002 aqui No Metropolitano Depitua Sul da Bahia Também do Brasil Galera E verde que te quero verde Quem ama a natureza Não destrói a natureza Já dizia o maior sábado Na humanidade O grego Aristóteles Democracia O governo do povo Pelo povo e para o povo Futebol, futebol, futebol Dos símbolos da democracia Na verdadeira inclusão social Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Cormonia Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Cormonia Esporte Clube Bahia O clube é nação Que nasceu para vencer desafios E obstáculos Conquistando vitória Magnífica Repreta de glórias Esse é o lema Dos quadrões de aço Os guerreiros da nação Tricolor Aqui na Arena Depitua Sul Da Bahia Também do Brasil Daqui a pouquinho A partir das 15 horas Sub-17 Bahia Fentando o time do Vitória Aí o bicho vai pegar Bavio sensacional A partir das 15 horas Aqui na Arena Tem metropolitão Quem vai ganhar Bahia ou Vitória Um jogão de bola Galera Treinador aí não O time foi bem Foi guerreiro Conquistou o seu objetivo O time conseguiu fazer Um excelente campeonato A gente veio aqui na final A gente queria ganhar Vencer o último jogo Mas a gente fez o nosso papel Também de ser campeão Está de parabéns Nós temos um jogador 2008 goleiro Ele é da seleção já do Sub-15 Participou agora Foi campeão fora E a intenção é que cada vez mais Daqui na Bahia A gente consiga formar Grandes profissionais Grandes campeões Quem sabe não Campeões do mundo É um trabalho Muita comissão técnica Muita organização Muitos sacrifícios Para chegar na elite É um trabalho diário Que só nós sabemos Quão difícil é A dificuldade que a gente tem Diária E esses meninos enfrentam também Mas a gente tem uma estrutura Muito grande O povo vem agora Para poder melhorar ainda mais As nossas condições Nós temos uma lei com excelente E isso nos dá força Para trabalhar cada dia a mais E o resultado vem daí Você também é aqui da Bahia Do anterior Do estado? Eu sou daqui de Salvador Isso é bom, né? Sou de Salvador Eu sou daqui da Bahia Sempre jogou botebol No ano passado Quando era garoto? Então Eu sempre jogava na base Eu não cheguei a me profissionalizar Tentei até os 18 anos Para vir quilodal Eu parto e volta Você também é treinador Na base na época? Isso Eu trabalhei na iniciação esportiva Do sub 8 ao 13 Aqui na Bahia E agora eu estou com o auxiliado Do sub 15 O futebol está no sangue, né? Está no sangue Está na veia Sempre Até morrer É somente Para a Nação Tricolor Estar feliz hoje, né? Bom, parabéns A Nação Tricolor Que nos apoia todos os dias A torcida Os pais aqui Todo mundo Fez uma excelente festa Nessa final E agora é torcer Para o Bahia Que está o triunfo No profissional também Maravilha Vai comemorar O que você merece Obrigado Esporte é vida Saúde, alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da Esperança Meu Brasil é brasileiro Eu te amo Meu coração verde e amarelo Bahia Nossa terra amada Estamos aqui na caravana Da vitória da alegria Para o futebol O arte show maravilha Do povão da Bahia Campeão Bahia no 2015 Sub 15 Sub 15 Esporte com o Bahia O Clube da Nação Que nasceu para vencer Desafios e obstáculos Conquistando vitórias magníficas Reperta de glória E esse é mais um obstáculo Conseguindo mais um tiro direto Para os jogadores da base Com certeza Galera civilizada Grande amiga Grita, pula Agita, manda o briga Verde, que eu te quero ver Quem ama a natureza Não destrói a natureza Os canais de Chiquitinha Maravilha Youtube Youtube Chiquitinha Maravilha Twitter Gamaliel Chagas Instagram Chiquitinha Maravilha Blog do Chiquitinha Maravilha Os quatro canais Bombando aí Na rede social Sem monetização Tudo em prol do esporte Pensando positivo Para agora Do futebol da Bahia Futebol milacroso O tempo que Dúzio Ferreira Toce a bola Aí jogou o primeiro Barbalinho No campo da bola Tudo começa a vir Portanto O passado é importante Do passado O presente O futuro Com certeza Esporte é vida Saúde, alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Acenda a luz da esperança Daqui a pouquinho Tem sub-20 Sub-17 Parabéns Sensacional Um jogão de bola Bahia e vitória Vai arrebentar com certeza Aqui no tapete verde Tem pitua azul Aí garotinho Uma vitória espetacular Da moral né Uma vitória de muita garra Infelizmente o triunfo não veio Mas o título está garantido Valeu Mas o importante foi a Grécia Chegar em vice né Com certeza Sucesso Bom retorno aí Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia